Foi que a cópia entrou na sua vida. É, aí a cópia, eu vou te contar como que a cópia entrou e por que entrou agora. Porque quando eu cheguei, cara, assim, em PNH, aí o que eu fazia? Ó, gente, uma coisa que pode ser que as pessoas não concordem, que eu vou falar algumas, mas outras vão concordar. Quem tem mente de abundância concorda com isso. Pra dar, vamos supor, aquele processo de quebra ia demorar uns 60 dias ainda pro nome ficar sujo, pra dar o caos total. Ia demorar. O que o Denis fez? Alugou uma casa, que eu tinha um histórico ainda, né? Tudo, de faturamento, de tudo, então histórico muito bom. E eu vou falar de um erro, tá? Antes de um erro, quando eu comecei a criar agência e tudo, o erro que eu fiz, e isso serve pra muita gente que tá iniciando no mercado hoje. Tome cuidado, porque muitas vezes você quer mostrar aquele item de luxo, aquela coisa toda, sem pé no chão, às vezes pode te... E foi isso que aconteceu. O que que eu fiz? Quando eu comecei realmente a ganhar dinheiro? Eu peguei, coloquei um escritório na avenida mais cara da cidade. Mudei de condomínio, fui no condomínio de casa top. Em Porto Alegre, te comprei um carro blindado, até aquela coisa de empresário rico. Rico nada, né? Podia, cada momento, quebrar. Isso gastava, tinha um custo de vida alto, e isso fez com que gastasse quase o caixa da empresa inteira no custo de vida. Então, isso aconteceu. Isso também foi um dos percursores. Só que, o processo de você, de quebrar, o que que eu fiz, gente? Eu sabia, mas só que eu nunca, eu falei, ó, a única coisa que eu nunca vou aceitar na minha vida, é retroceder a mentalidade. Porque eu tinha duas opções, quando eu voltasse pra Pinda. Ou eu voltava pro quintal da minha sogra, pra morar lá, e era a opção que eu tinha. O que que eu fiz? O Denis me aluga uma casa no melhor condomínio da cidade. Devia no melhor. Era um doido, não? Por que que você fez isso? Tô aqui curiosa. Agora, por que que o Denis faz isso? Aí eu pensei. Não tinha aceitado. Você tem noção que eu não tinha aceitado que tava quebrado? Então, isso foi um dos motivos. Não tinha aceitado. Pra mim, tava tudo bem. Vou alugar uma casa top, eu vou chegar já bem na cidade. A cidade onde eu nasci. Não vou chegar mal. Não vou. Essa era a coisa. Minha mentalidade não vai. Aí o cara, Denis, você vê, você é doido, você aluga o meu pai. Quase me matou na época. Meu pai falou, como é que você pode fazer um negócio desse e tudo? E você vai alugar? Eu falei, sim, porque tem uma situação que não pode acontecer. Porque, o que que você acha? Você acha que eu estaria aqui hoje se eu estivesse aí pro fundo da casa da minha sogra? Provavelmente não. O que que tinha um condomínio? Um condomínio mais caro da cidade. Quem que morava ali? Boa ambiência. Um network muito bom. Meus clientes estavam ali. Meus clientes estavam ali, velho. Ah, então você tava sendo estratégico. Estratégico. Meus clientes. Eu ia encontrar meus clientes ali, não ia encontrar meus clientes morando no fundo da casa da minha sogra, gente. Era ali que eu ia encontrar os caras. Era ali que eu ia encontrar os advogados da cidade, os políticos. Era ali que eu ia encontrar todo mundo. E uma coisa que eu aprendi na época com o Network com o Rafa, que eu aprendi muito sobre isso, é que você tem três tipos, o Network que você faz. É o político, o empresarial e o social. Ali tinha os três. Então, ali a ambiência, tava as pessoas mais ricas da cidade. É ali que eu tinha que estar, mano. Não tinha que estar em outro lugar. E aí começava o quê? Você ia levar o filho no parquinho e você conversava com o empresário. Que era pai de outro. E aí começou. Só que nesse fato, só que aconteceu uma coisa inusitada que todo mundo que eu conto isso aí hoje. E foi muito doido que... Cara, essa foi uma... Que pensa numa situação... Uma coisa que eu nunca deixei de fugir de mim foi os meus princípios, meus valores. Isso aí pra mim sempre foi primordial, sempre foi. E eu sempre descia assim, né? Da minha casa e vi uma BMW parada na frente de casa. Era muito doido. Vi a BMW parada e sempre cheguei na BMW e falei assim, ó... Dono da BMW. Eu tudo cheguei no dono da BMW e falei assim, amigão, olha só. Eu não tô sem carro. Faz uma coisa. Pega o seu, essa BMW. Deixa na minha garagem, pode deixar. Falei, como assim? Deixa na minha garagem. Se eu tô tomando sol e só BMW, eu não ia gostar que a BMW... Meu carro tivesse tomando sol. Então, coloca o seu carro ali. Pode colocar. Cedo a minha garagem pra você. Quando você vier aqui, pode deixar. O cara fica o cara. Ninguém faz isso. Só que eu sou assim, entendeu? Então, eu fui cedir. Tá tudo bem. Foi interessante. É. Aí, eu fui conversando com ele e tudo. E ele falou, ó... Obrigado, tudo. Eu tô saindo agora, não vou precisar. Mas se eu precisar, eu falo com você e tudo aquilo. E o cara tinha um terreno na frente de casa. Não sabia quem que ele era. Nem imaginava. Aí, um dia, umas três semanas depois, dez horas da noite, apareceu ali em casa. Bateu na minha porta. Ele falou, Dennis, tudo bem? Cara, eu queria falar com você. A sua oferta tá de pé ainda. Eu falei assim, tá. Você tá precisando. Eu falei, é, cara, que eu tô com um carro aqui que eu não posso deixar no bairro. Eu falei, não. Fica à vontade. Minha garagem tá aqui. Aí, ele pegou e deu um sinal pra esposa dele. Naquela esposa dele, ele foi subindo com a Audi R8 branco. Um carro de mais de um milhão de reais. Na minha garagem. Eu falei, mas como é que você vai? Não, o carro vai ficar aqui. O que aconteceu no dia seguinte? Meu. Começou a rodar a foto do carro. Na cidade inteira. Na garagem da minha casa. Todo mundo começou a gente a querer tirar foto pro carro. Passava na frente. Batia em casa pra querer tirar foto pro carro. Eu comecei a ficar conhecido como Dennis da R8. Caramba. O carro não era meu, meu. Mano, foi muito louco. E aí, eu falava, opa. Aqui com o Dennis, que eu vou fazer o velho e bom marketing. Vou começar a... Aí, o que que aconteceu? Logo, ele começou a fazer assim. Não, Dennis. Tá bom. Vou passar aí, porque eu vou deixar a Land Rover. Ele deixava a Land Rover. Aí, o Dennis ia fazer stories. A frente de casa, de uma casa legal. Com o carro lá. O que que o pessoal pensava? Que era seu. O que que começou a acontecer? Começaram a me chamar pra jantar aqui. Pra jantar ali. É jantar da alta sociedade da cidade. Me chamava. Era no condomínio tal. Me chamavam pra jantar. E começou assim. E comecei a fomentar muito o network. Mas ainda devendo. Ainda devendo. Meu, ainda devendo. Tá sendo pago ainda. Tá doido. Não, tava sendo pago ainda. Devendo ainda aquela coisa. Oficial de justiça na porta. Doideira. Foi a coisa de doido. Processo. Tudo, tudo. Só que... Eu comecei a fazer as lives. Comecei a publicar forte. O pessoal via aquilo. O que o pessoal falava? Dennis tá bem. Dennis tá top. Dennis tá top. E acontece os empresários começaram a comprar a imagem. Por isso que o processo da imagem sim é importante. E vende, tá? Vende. Não vem falar porque o processo de tá com uma R8 na minha garagem. E o fato de mostrar no Stories. Mesmo não sendo minha. Me fez a pessoa acreditar. Porque não é a questão de você ter. Pode não ser sua, mas... Como é que você tem o acesso da pessoa que tem uma R8? É, é o acesso. Esse é o poder do network. As pessoas compravam o acesso. E eu lembro até uma coisa. Gente, essa foi uma... Eu precisando pagar o aluguel. Numa situação e tudo. E fiz uma live. Tá? Postei um negócio na internet. Uma amiga entrou em contato. Tudo. E vou... Vem cá conversar com meu marido. Porque meu marido tem uma empresa e tudo. Fui lá. Fiz serviço pra ele. Que eu fazia serviço de marketing digital ainda. E aí fui lá oferecer pra ele. Cara. Aí ele falou uma coisa. Ele falou. Dênis, o que você tá oferecendo tá caro. Não tá barato. Só que quem sou eu pra discutir com um cara que tem uma R8 na garagem? Amém. Pense aí, gente. Aí o que que acontece? Eu comecei a falar pra alguns amigos meus o que tava acontecendo. Falei. Gente, os carros aqui. O carro que tá me ajudando a vender um monte. Todo mês eu pagava aluguel por causa daquele carro. Porque ficava muito bonito ali. Na imagem. Aí os amigos que eu comecei no condomínio, alguns que ficaram bem próximos, sabiam. O que que eles começaram a fazer? Sabiam da minha situação. O que que eles começaram a fazer? A deixar os carros deles na minha garagem. Aí tinha uma vez que eu tinha um R8. Tinha um Volvo. Novo. Tinha a Land Rover. Tinha uma Mercedes na garagem. Eles começaram a me ajudar. Pra as pessoas verem isso aí. Comprar a ideia. E os amigos começaram a me ajudar. Olha só pra você ver como é que é o processo. Os amigos começaram a me ajudar. Começaram a deixar os carros. O Denis conseguiu vender. Daqui a pouco o Denis faz stories. E aí você vendia suas consultorias através das lives. Das lives, dos posts. E começava a vender dessa forma. E as pessoas sim compravam a imagem. E foi assim. Mas o fato. Eu quero até falar o fato de ter sido naquela. Ter tido empatia com a pessoa que tava com aquele carro ali. Aí fui saber que o cara era um ex-jegador de futebol famoso. Que depois me abriu muitas portas. Quando eu mudei pra Alphaville. Ele pegou e mudou no mesmo condomínio do que eu. Me apresentou muita gente. E eu até falo pra ele. Se não fosse a sua R8. Talvez eu não estaria conversando contigo hoje. Não sei. E foi por causa disso. Mas nisso. Foi 2018 pra 2019. Ainda tava quebrado. Eu fiz o copycamp na época da Empiricus. A primeira turma. Fui da primeira turma. Já entendi. Eu fui escrever e fazer copy de verdade. Aí começou, meu amigo. Aí que chegou na pergunta que você fez. Da transição. A copy comecei a fazer só copy, copy, copy. Até então eu tinha gerado no mercado. Em torno de 3 milhões e meio. 4 milhões de resultado. Não tinha gerado tanto. Que resultado tão forte. Só que como eu engrenei no copy. Foi uma coisa. Assim que eu peguei forte. Eu comecei a vender. Todo mês. Copy aqui. Copy ali. Copy ali. Copy ali. O resultado começou a aumentar. Eu acredito que em uns 3 meses. Eu já tinha passado de 20 milhões. Caramba. De resultado. Muito rápido. Foi astrondoso. E o copy realmente me salvou. Começou a me salvar do processo da quebra. Porque ainda a dívida estava acontecendo. Aí eu utilizava a copy. A imagem dos carros. E o Denis. Vamos supor. Vamos supor. Dentro da alta sociedade da cidade. Conectado com vários empresários. Era o cenário perfeito. Acesso. Carro. Entendeu? Copy. É o que dá pra tirar de lição dessa história. Que primeiro. Networking importa demais. Importa. Faz toda a diferença. Faz. E segundo que as pessoas. Elas podem até comprar a sua especialidade. Mas antes elas compram a sua imagem. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando eu entendi isso aqui. Eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital. E comecei a fazer resultados reais. Como esses aqui. Todos os dias. Mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui. Aplicando uma única estratégia de vendas. Que os gurus não querem que você saiba. E que gera esses resultados diários. Vendendo em diversos nichos. Diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer. Que eu sou um dos melhores do Brasil. Nessa estratégia. Então eu posso dizer. Agora eu posso dizer. E hoje eu posso dizer. Eu posso dizer. O que é isso?